em João, no capítulo 11, João, no capítulo 11, no versículo 17 só que eu vou ler aqui, só 3, 4 versículos e preciso já resumindo e trazendo você para onde Deus Ele quer te enviar então, João, capítulo 11, versículo 17 quem achou da glória a Deus? não sei o que eu estou fraco quem achou da glória a Deus? amém, glória a Deus aqui é uma história de Lázaro, Marta, Maria e Jesus amém, amém amém, amém e mais interessante aqui, que em cima do versículo 17 o que está escrito em cima do versículo 17? a uma imagem, o título a nossa família deu o título aí ou não? não, a minha tem a minha aqui, ela me traz duas formas qual forma? a que está escrito aqui, Jesus, a ressurreição e depois a vida tem que tomar cuidado com o texto você tem que prestar atenção no texto quem está entendendo? então, toda vez que você lê a palavra toma muito cuidado com a homenagem toma muito cuidado com o texto porque senão, você vai amém Lázaro aqui eu posso colocar ele em condição da igreja quem está entendendo? então, Lázaro sai para fora como se fosse essa igreja vinde a mim, todo que está descansado e sobrecarregado que eu vos alivarei aqui na história diz que Lázaro estava morto aí Efésios capítulo 2 a Bíblia diz que nós estávamos mortos sobre o pecado mas o Espírito Santo de Deus nos vivificou quem está entendendo? mas aqui no versículo 22 vamos finalizar o versículo 22 presta atenção no versículo 22 diz assim ó ainda agora porém sei que tudo o que ficou fraco ainda agora porém sei que tudo o que pedis aqui ele te considerar versículo 23 presta atenção olha só diz-lhe Jesus teu irmão aí ficou fraco mas fala do moço teu irmão ressuscitará olha só na 1ª página Jesus está falando que ele é ressurreição e vida aí olha só Marta como uma mulher inteligente no versículo 24 ela já está olhando sabe o que? a vinda de Cristo porque Lázaro é comparado com uma igreja sim ele ressuscitará ele ressuscitará sim mas na vida de Cristo olha o que diz aqui o versículo 24 respondeu Marta eu sei que ressuscitará aonde? na ressurreição no último dia olha só isso é muito forte então no último dia sim Lázaro ressuscitará olha o que diz o versículo 25 Jesus aqui não falou que ia ressuscitar ele Jesus aqui está falando que ia dar vida e é uma vivificação presta atenção no 25 o 25 diz assim diz-lhe quem? Jesus eu sou o que? irá quem creia em mim ainda que esteja morto ou ressuscitará? irá ressuscitará ressuscitará ou viverá? viverá viverá duas condições diferentes uma condição é ressuscitar outra condição é de vivificar aqui Deus deu vida temporária para Lázaro é que se nós não prestar atenção nós vai e nós não precisamos do texto tem que tomar cuidado com o texto aqui está falando aqui e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá crê nisso? nunca morrerá crê nisso? por quê? toda vez querido aqui alguém morre em Cristo Jesus se alguém morrer em Cristo Jesus você pode ter certeza quem sabe você volta o fogo de vida depois de dois minutos você foi vivificado mas ressuscitado é só na vida dele quando ele vem buscar eu e você então aqui a Bíblia está falando que ressuscitou aqui está falando que deu a vida temporária vivificação quem está entendendo tanto que no versículo 25 no versículo 24 a irmã dele falou assim realmente o Senhor ressuscitará a ele só no último dia quem está entendendo ela entendeu o propósito pastor o que isso quer dizer com tudo isso aqui que você precisa vir com a igreja entender o seu futuro amém 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 mas se eu morrer agora e se eu morrer agora como vai ser da minha vida morrer do Cristo fica tranquilo tem a vida eterna para você quem está entendendo pega na mão do seu irmão e fala assim Deus nessa noite ficou fraco olha para ele e fala assim Deus nessa noite manda eu te dizer que tem vida na sua casa hoje que tem vida na sua história hoje ele vai unificar a sua fé você vai sair daqui profetizando você vai sair daqui dizendo posso todas as ficou fraco posso todas as naquele que então não vai dar banho nessa noite dê uma lida salva em palma para esse Deus porque você pode todas as coisas naquele que Deus Deus